Estou começando a ver uma mudança nas marés de como alguém viu a indústria virar as costas para os jogos que são mais sombrios e adultos que são impulsionados pelas histórias. Exceto alguns dos casos mais isolados, como foi o Alan Wake 2. A gente testemunhou que essa indústria focou mais em atrair crianças possíveis para levar no ecossistema cheio de microtransações, e que a cena a maior parte da indústria de jogos é composta por adultos. Nos últimos dias, tenho muito para aguardar com expectativa, agora que tenho uma pequena lista de jogos que vão empolgar muito, e a gente vai falar no vídeo de hoje sobre o Delta Force Hulk Ops, o novíssimo jogo de tiro em primeira pessoa, liderado pela Team Jade, que está tentando revolucionar a indústria ao remasterizar a campanha do original Black Hawk, diretamente na Unreal Engine nº 5, levando o jogo desde o cenário de 1993 até 2035, no lado do multiplayer, e também nos proporcionando um jogo de extração loot shooter, que parece preencher muito bem o vazio deixado por jogos como o DMZ. Além do modo do jogo estilo Battlefield, que coloca os jogadores em encontros massivos de combate, procurando também preencher o vazio deixado pela EA e DICE pela franquia do Battlefield. Tudo pelo preço de entrada de zero reais, e completamente cross-plataforma entre todos os dispositivos. Tivemos o nosso primeiro vislumbre da campanha do Black Hawk Doll, baseado no filme de Ridley Scott, assim como também no multiplayer de extração. Desde quando saiu esse trailer há muito tempo atrás, muitas pessoas que me acompanham diariamente em lives começaram bastante a se interessar pelo jogo, aquecendo com quem a ideia é que realmente vão trazer um remake completo da campanha do Black Hawk Down, assim nos proporcionando aquele sentimento de guerra sombria de 1993, enquanto avançavam pelo lado da extração para o futuro próximo com todos os elementos que a maioria dos jogos tem hoje em dia, como os dispositivos futuristas, armas de um futuro próximo e muitos elementos dentro do HUD, e assim por diante. Eu sei onde está a minha audiência, eu sei que vocês não estão muito interessados nessas coisas futurísticas de reconhecimento, mas vocês já estão muito interessados em campanha do Black Hawk Down, como também o Loot Shoot Extraction, que eu estou muito esperançoso. Estou bem animado para jogar o multiplayer, mas estou mais animado realmente em ver como vai funcionar a campanha e a parte do Loot Shoot Extraction. Eu gosto muito dessa ideia deles querem alimentar todos os lados em sua audiência, prestando homenagem ao passado com que entraram para o futuro com a próxima geração. O trailer do Black Hawk Down começa com um grupo de soldados andando por uma casa de civis. Me pergunto se esses companheiros são controlados por inteligência artificial, ou se eles poderiam ser amigos para fazer uma parte de co-op. Então, essas crianças dentro do trailer saem dentro do caminho, todos parecem bastante assustados e provavelmente sentindo que está prestes a explodir pelos ares tudo o que vai acontecer pela frente. Vemos na parte de baixo que essa parte do jogo se passa em Somália, na África Oriental, em 1993. Temos todo aquele relevo nostálgico do logotipo à medida que eles entram nas ruas e temos um ótimo plano geral enquanto voamos nos helicópteros. O helicóptero pousa e começamos a ver algumas quedas de FPS. Eu tenho um pouco de receio com relação à questão de otimização, porque a gente sabe que a Unreal Engine nº 5 é bastante pesada. Como a gente já viu recentemente, no Grey Zone Warfare foi lançado e foi um pouco de desapontamento, porque não conseguiu rodar muito bem em algumas placas de vídeo. Eles devem estar trabalhando nessa questão de otimização e eu espero que o Black Hop não cometa esse erro e traga bem otimizado esses jogos que vão chegar. Então, continuando pelo trailer, os civis saem correndo para fora do caminho e a gente vê visualmente que o jogo está bastante incrível. Temos alguns tiros de combate entrando da porta da invasão e pessoas gritando para se abaixarem. Acho que algum tempo tem sistema de comando para que assim temos todo o acesso a todos esses tiros de combate. Posição da torreta montada, vemos também os RPGs nos prédios, no canto superior direito. Vemos de novo mais quedas de frames no próprio trailer de lançamento. Temos alguns tiros noturnos, também temos alguns problemas de desempenho no caminho. A gente vê no trailer nitidamente que há problemas de desempenho. Mudando um pouco do foco do multiplayer para a extração, a gente tem uma boa visão nessa pré-renderizada da missão acontecendo dentro do trailer, onde a equipe é encarregada de extrair um tijolo mandal de um local conhecido como ponto turístico. O cinemático pré-renderizado dá grande vibe de Terceira Guerra Mundial, mas eventualmente chegamos à própria gameplay, onde tem algo de combate bem básico, enquanto outros se infiltram para dentro desse centro turístico. Temos a mira para atirar no cara e atravessar todos os vidros, que isso acontece depois quando o cara sai correndo com o lança-chamas. Você pode deslizar e voltar para ele e atirar nos tanques nas suas costas para destruí-lo, porque é claro, é isso que você vai fazer. Então ele chega no tijolo do mandal, encontra o mato que está ao redor e recolhe esse item para poder fazer a extração. O jogo me parece muito suave, bem perfeito. Não me parece tão ruim assim. Ele está me trazendo vibes de jogos AAA, com visuais e animações e efeitos de partículas muito realistas. Eu estou gostando muito do que estou vendo, mas realmente eles vão precisar acertar na questão de desempenho e otimização antes do jogo chegar a qualquer lugar. Atualmente eu estou assistindo o renascimento da indústria para pessoas como eu. Passamos pela fase dos shooters heróicos, magentas, e quando você vê jogos como o Concorde sendo anunciado pela Sony voltando ao espaço do multiplayer, quando ele foi revelado, muita desaprovação em milhares de comentários dizendo que o jogo vai ser um fracasso total. Então vemos aplausos e reconhecimentos massivos de uma apresentação no Xbox mostrando o preciclo do Gears of War, nos levando de volta aos dias em que esses jogos realmente significavam algo. Para jogos como No More Room in Hell 2, Stalker 2, Killing Fort 3 recebendo elogios da comunidade, então eu vejo mudança acontecendo e prevejo um tempo muito bom para nós num futuro muito próximo, onde os desenvolvedores vão começar a nos atender novamente pela primeira vez em muito tempo. Eu não sinto mais aquela desconexão da paisagem atual. Tenho jogado muito Arena Breakout, Greyzone, Warzone nem tanto, mas estou tentando preencher o meu espaço com Warzone também, tentando passar o tempo e curtir os jogos onde eu posso, mas sinto que nos próximos dois ou três anos estão prestes a serem muito bons para nós. Foi um tempo longo de espera, desde quando eu criei meu canal em 2020, a gente não viu muitas mudanças no cenário, foi muita espera e finalmente está chegando esse momento em que a gente vai ver mais jogos interessantes que a gente vai conseguir jogar e ter uma experiência bem massiva e realista. Para aqueles que amam as experiências básicas, realistas e sombrias, assistir esses últimos showcases após showcase trazendo mais shooters estilizados e cartunesco tem sido bastante difícil, mas é a primeira vez que eu saio de uma semana estilo EA barra Summer Festival me sentindo bastante empolgado pelo futuro. Eu acho que eu nunca me senti assim desde quando eu comecei a criar conteúdo aqui no canal e eu tenho muitos vídeos para trazer e para discutir sobre tudo que foi falado sobre a Xbox no futuro. Então, fiquem por aqui, se inscrevam para mais vídeos como esse, deixem o like e vamos colocar esse algoritmo para bombar aqui, já que eu estou trazendo vídeos sobre jogos diferentes relacionados ao mundo do FPS. O meu nome é Lipe Imperador, muito obrigado por assistir até aqui e fiquem com Deus, valeu, falou! Take action. Objection. Collecte and decode the mandelbrick, located at the tourist center of the South East Street. We need to utilize terrain for stealth insertion. Execute swiftly and silently. We're in position. Looks like someone beat us to it. We need to pick up the pace. Luna, clean the balcony. On your mark. Salon cleaner! Go! 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 Clear the area! I'm going in. Shit! They're not waiting on them! Engage them! Second floor! I got shot! They're coming up! All clear! Prepare for decoding! That's all for mission briefing. The drill is over. Operations amazes. Good luck. Shit. Why are they burning tires? RTD! Hold on! All units prepared for landing. Two feet. One foot. Clear. Secure and capture an inch in your cabinet. Over. Get down! Get down! We need tanks. Tank fight! Enemy vehicles coming! Vehicle under attack! Vehicle under attack!